Let's go, let's go Why not make this hit, baby? Leu LS Boy Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Trabalho muito Trabalho muito Porque eu quero viver bem Foco no que importa enquanto o resto ainda vem Não quero essa fama, só quero as notas de cem Distante dos niggas que não querem me ver bem Trabalho muito Porque eu quero viver bem Foco no que importa enquanto o resto ainda vem Não quero essa fama, só quero as notas de cem Distante dos niggas que não querem me ver bem Oh my god Protege sou teu filho Me põe distante dos niggas que querem meu filho Redes falam mal só pra me meter em sarilho Ninguém fala mal só pra me meter em sarilho Distante dos niggas que não querem me ver bem Trabalho muito Porque eu quero viver bem Foco no que importa enquanto o resto ainda vem Não quero essa fama, só quero as notas de cem Distante dos niggas que não querem me ver bem Trabalho muito Porque eu quero viver bem Foco no que importa enquanto o resto ainda vem Não quero essa fama, só quero as notas de cem Distante dos niggas que não querem me ver bem Trabalho muito Porque eu quero viver bem Foco no que importa enquanto o resto ainda vem Não quero essa fama, só quero as notas de cem Distante dos niggas que não querem me ver bem Oh my god A live record Why now make this hit, baby?